Inter de Milão entra na disputa com o Nas para contratar Rodrigo Muniz Time terá três desfalques para o jogo de amanhã contra o Defesa e Justiça na Argentina Rogério Senna não aceita acordo e Flamengo terá que pagar multa integral Clube oficializa propostas de empréstimos por Thiago Mendes e Kennedy Essas e outras a partir de agora no seu canal, Rafa Flamengo Cola, 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 cola esse dedo no like Ajude muito o nosso canal, continue aí compartilhando os nossos conteúdos Se você ainda não é inscrito aqui embaixo, tem um botão vermelho e você se inscreve Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos Rafa Flamengo 81, nossa gente Olha, assiste até o final porque a gente bateu 600 mil E a galera que vai participar aí do sorteio de várias camisas do Flamengo Você vai ficar bem informado e vai saber como é que faz para participar Então não pule sequer uma parte, vamos com tudo porque isso aqui é Flamengo E o time finalizou a preparação hoje cedo no CT Jorge Lá, o Nindrubu O técnico Renato Gaúcho já já embarca junto com o elenco para a Argentina O embarque está marcado para as 15 horas, 3 da tarde no aeroporto do Rio de Janeiro E o Flamengo vai com tudo para buscar aí a classificação na Argentina contra o Defesa e Justiça Acontece que o Flamengo tem 3 desfalques para o primeiro jogo, jogo de ida das oitavas da Comebol Libertadores O Ilharão suspenso, vai cumprir suspensão automática Diego Ribas, lesionado, está entregue à fisioterapia E Bruno Henrique não conseguiu se recuperar a tempo E muita gente dentro do clube falando O Departamento Médico do Flamengo não trabalha com prazo Mas possivelmente o Bruno Henrique enfrenta o Defesa e Justiça no Rio de Janeiro O jogo da volta na outra quarta-feira Então a gente fica aqui na expectativa Desejando melhoras aí para o Bruno Henrique e também para o Diego Ribas O Diego que está fora aí da viagem, assim como o Ilharão e o Bruno Henrique Mas segue evoluindo aí no tratamento da fisioterapia Ele teve um entorce com o estiramento nos ligamentos do tornozelo esquerdo Melhoras aí para o Diego, melhoras aí para o Bruno Henrique E o Ilharão que terá o seu retorno aí contra o Defesa e Justiça aqui no Rio de Janeiro Porque ele vai cumprir suspensão automática no jogo de hoje A diretoria rubro-negra aproveitou a chegada do novo treinador Para adiantar as tratativas na dupla Kennedy e Thiago Mendes O clube oficializou propostas de empréstimos para Lyon e Chelsea E aguarda os clubes Entre os jogadores e o Flamengo está tudo certo O Thiago Mendes já deu ok ao Flamengo O Kennedy também já deu ok Inclusive foi até engraçado Porque teve uma página aí de uma rede social que fez uma enquete Você aprovaria a vinda de Thiago Mendes para o Flamengo? O próprio Thiago Mendes votou sim E foi o perfil oficial do Thiago Mendes Que está doido para voltar para o Rio de Janeiro, para o Brasil E jogar aí no Rio de Janeiro, jogar pelo Flamengo A mesma coisa acontece com o Kennedy, que passou um período aqui Se reapresentou ao Chelsea Esses são os dois reforços aí que estão no radar do Flamengo O Flamengo dessa vez oficializou a proposta de empréstimo Mandou lá um documento para o Chelsea Mandou um documento para o Lyon Olha, eu quero o jogador nesse sentido Por empréstimo de uma temporada E ao final um valor estipulado com opção de compra Aí a gente vai saber o que vai acontecer nos próximos dias Ainda falando sobre o mercado da bola A Inter de Milão entrou na briga com a Unas Para contratar Rodrigo Muniz Os contatos da Inter de Milão Estão acontecendo com representantes do atacante rubro-negro Para o Flamengo não chegou nada Mas os próprios representantes do Rodrigo Muniz Já avisaram que uma proposta deve chegar da Inter de Milão A diretoria rubro-negra está no seu papel Aguarda aí a proposta oficial E fez uma contra-proposta ao Alnas Dos Emirados Árabes O clube árabe inclusive já acertou tudo com o jogador Salário, tempo de contrato, bonificação E acertou aí com os representantes também E o clube italiano está conversando aí Com os representantes do jogador E promete enviar uma oferta oficial Para o Flamengo em breve Nada feito O Rogério Senna não aceitou o acordo Proposto pelo Flamengo E aí o rubro-negro vai ter que pagar o valor integral da multa O que foi oferecido para o Rogério Senna Um meio termo E ele recusou e cobrou aí o valor integral Ele tinha ainda quase 3 milhões de reais A receber do clube Se fosse cumprir aí o seu contrato O contrato do Rogério Senna com o Flamengo Seria até dezembro desse ano Como o contrato foi rompido antes do tempo Ele não aceitou nenhum tipo de acordo E o Flamengo agora terá que pagar a multa recisória No valor integral 3 milhões de reais Lembrando que o Flamengo já está pagando A multa recisória de Domenic Torre O Flamengo colocou lá 11 milhões A multa recisória de reais do Domi E o Flamengo está pagando em suaves prestações Agora o Flamengo paga 3 treinadores O Domi que saiu O Rogério Senna que foi demitido recentemente E o Renato Gaúcho O novo treinador do Flamengo Eu quero contar uma novidade aqui Para o torcedor rubro-negro Com o coração transbordando de alegria A gente tinha acabado de completar 600 mil E eu fui convidado para comentar o jogo na Flá TV Partida de amanhã contra o Defensa e Justiça Ao lado de Atisson Estarei lá com meu parceiro de longa data O Emerson Santos é para comemorar Além do Emerson e do Atisson Tem também os Meagol E toda a equipe da Flá TV Agradecer muito carinho Pela primeira vez eu recebi um convite Do canal oficial do clube Para participar de alguma coisa E participar desse jogo das oitavas Estreia do Renato Gaúcho Mexe muito comigo Porque eu sou muito rubro-negro E um convite da Flá TV Não dá para recusar Estaremos lá amanhã comentando esse jogo Não quero que você perca por nada Acompanhe a gente lá Olha aqui Esses números que estão aparecendo aqui embaixo É para a galera que vai concorrer A várias camisas do Mengão Chegou o momento Nós atingimos a meta aqui De 600 mil E eu continue se inscrevendo E espalhando para geral aqui o canal Raflamelo E os números que estão aparecendo aqui Região Sudeste Está o número embaixo Região Nordeste Está o número embaixo E região Sul Região Norte Região Centro-Oeste Está o número embaixo Quem é da região Sudeste Vai adicionar o número que está embaixo da região Sudeste Quem é da região Nordeste O número que está embaixo da região Nordeste Quem é da região Norte Sul ou Centro-Oeste O número que está embaixo Então não tem mistério É só você seguir a risca E aí nós vamos colocar uma data Para fazer a live dos 600 mil Vai ser uma live só de sorteio E vai ter aí alguma coisa no Zap Então você não pode perder Adiciona o contato Raflamelo Na sua agenda O número da determinada região E aí você manda o oi Porque já vai direto Para o sistema da produção do canal Raflamelo Então não perde tempo Foi uma forma da gente homenagear você Que fez o canal chegar a 600 mil Então aí chegou a oportunidade Grande abraço Saudações jubilegras Continue abrindo a conta no Nação BRB Fla Utilizando o cupom Raflamelo Já foram mais duas camisas sorteadas Porque o Mengão fez dois gols na Chapecoense Mas tem um jogo de quarta Quantos gols o Flamengo vai fazer no Defensa e Justiça? E aí o número de gols O número de camisas Que a gente sorteia Para quem está abrindo a conta no Nação BRB Fla Utilizando o cupom Raflamelo Para você abrir a conta no Nação BRB Fla Você não paga nada É 0800 Você vai fazer no seu celular Baixar o aplicativo Nação BRB Fla Colocar o cupom Raflamelo Pronto Está concorrendo e está ajudando o Mengão Porque quem abre a conta Ajuda Nação BRB Fla É o banco do Mengão Movimente sua conta Aí você ajuda ainda mais O Flamengo vai ficar cada vez maior Grande abraço Saudações jubilegras Isso aqui é Flamengo